Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou a Patrícia e esse é o canal Babazos do Forró. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no meio forrozeiro durante aí os 365 dias do ano e não só no mês de junho. Começou o mês junino e as festas nas grandes capitais do forró começou como Campina Grande e Caruaru. Caruaru começou sábado, eu estive lá, vou mostrar pra vocês aí alguns bastidores que eu gravei lá nas possibilidades que eu tinha, certo? Não é um vídeo igual a esses vídeos que vocês assistem aí de cobertura de eventos, é um vídeo mostrando bastidor raiz, até porque eu perguntei, fiz uma enquete lá no Instagram pra saber o que é que vocês queriam ver e muita gente disse, a gente quer bastidor do seu jeito. Muita gente falou a mesma coisa, bastidor da sua forma, Patrícia. Então, vamos lá ver o que é que eu aprontei lá pra vocês. Ó, esse ano, nesse mês de junho, eu tô fazendo isso aqui nas carreiras, minha gente, porque já estão começando a ensaiar aqui, é a primeira banda que vai se apresentar aqui no São João. E aqui nesse mês de junho eu vou trazer pra vocês os cabarecos que vão acontecer, eu tô falando bem ligeiro aqui, com medo desse povo começar aqui ou ainda estiver falando. Melhores atrações, as maiores atrações do Brasil se reúnem aqui. Então, imagina o que vai ter de cabareco, eu vou tentar mostrar. Agora, tudo isso, infiltrada na base do, tô assim, tipo, na cacanopa, sem ter nenhuma identificação, pra poder ninguém ver que sou eu que tô aqui, porque senão ninguém quer falar comigo, né? Vocês sabem por quê, né? A orquestra é a primeira atração do dia. É a primeira atração das festas juninas, entendeu? Vamos começar primeiro se inscrevendo no canal pra acompanhar a Patrícia aqui, curtindo esse vídeo, comentando alguma coisa aí embaixo, compartilhando com quem vocês acham que merece ver esse vídeo comigo. E vamos ver o vídeo que eu preparei pra vocês hoje. Pessoal, pela sua carreira, você foi pra Goiânia, ficou lá um tempinho. Ficou que aconteceu, só alguma coisa não fiz, mas você acredita. Eu não caguei porque não tinha merda pronta. Três de fé da mídia. Aí tem esses banheiros químicos, aqui esses três banheiros químicos. Essa parte que a gente veio aqui é pra ir pro fronte do palco. O negócio mal começou e já deu fome na gente. Eu queria muito filmar o povo dançando, mal pulsando uma desanimação, que parece que morreu um. Mas é isso, nós vamos vivendo. Mas isso me atrapalha, muito. Aí eu vou ver o que eu faço pra terminar as gravações aqui. É um passe-fio pro lado, passe-fio pro outro. E assim vai as coisas aqui. Mas tem que ter um chato aí, tem que ter alguém chato. Tem aqueles, mas a gente desenrola. Vou mostrar pra vocês agora, nesse comecinho do vídeo, um trechinho de cada show dos artistas aqui, que eu consegui pegar. Alegria, alegria, alegria. Quando eu não aguento, me dá meu coração. Minha mãe vai. Música Música Quando estiver gravando, avise. Está gravando, meu filho? São 60 dias de festa, 1.200 atrações. Aí eu já não posso garantir para vocês, se é todos aí forró. Porque aí tem um Inverte Sangar no meio, tem aí um Léo Santana no meio, entendeu? Que a gente tem que engolir, né? Ó, aqui tem forró para todos os gostos. Para vocês verem, tem para todos os gostos. Agora o que vocês mais me pediram foi, Patrícia, mostre os bastidores. Muito forró durante todo esse mês. Forte abraço e até logo. Obrigado. Aqui não é um ambiente muito cheiroso, entendeu? Esse trecho foi da mídia. Aí tem esse banheiro químico aqui, esses três banheiros químicos. Essa parte que a gente veio aqui é para ir para o fronte do palco, para de frente do palco. Aí agora a gente caminha por esse corredor aqui, por essa poça de água. Caminha por aqui. Aqui começam os instrumentos de ser desmontado, o pessoal vem trazendo para cá. Aí tem três bombeiros químicos, a gente diz mais. Mais instrumentos, aqui mais caixas de instrumentos. E aqui vai ficar o pessoal. Aí fica o pessoal da mídia aqui, no caso da imprensa, né? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de cima. Essa sala aqui, ó. Muito bom, Henrique. Muito bom. É a sala de imprensa, onde tem as entrevistas do pessoal. Aqui, depois eu vou mostrar com mais detalhes aqui para vocês. Boa noite. Boa noite, Vitor. Aqui. Boa noite. Tudo bem? Hoje você está em um dos maiores escritórios, que é a Top Eventos. Junto com os outros também, que são grandes nomes. Tu acha que tem distinção hoje, na Top Eventos, de trabalhar mais uma carreira de um do que de outro? Não, não. O tratamento é igual. Lá todo mundo tem o mesmo espaço. Cada um conquista o seu espaço, mas a Top Eventos não tem artista predileto, nada disso. Graças a Deus somos todos unidos. É tanto que temos vários projetos. A gente sempre tenta, a cada um que passa, inovar. Todo mundo junto. E é isso. Vamos lá. E para você não Água? Obrigado. Boa noite, Donival. E o Benito Chaves, aqui, na frente. Aqui. 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 Donival, boa noite, Benito Chaves. É, já sei que o senhor lançou um novo projeto, que é a Fazenda Tom Shopping. Foi um sucesso, a gente poder acompanhar, poder acompanhar aí pelo Instagram, o Flávio José. E a pergunta que não quer calar, esse projeto se mantém? Novas atrações se apresentarão nesse modo maravilhoso? Que é um projeto que é a cara do Nordeste e, de certa forma, pode levar a música popular nordestina para todos os recados em contexto brasileiro. Bom, a doida, penso que felicidade de estar aqui mais um ano, né? Bem que eu já conheço, conheci quem eu não vi ainda. Não tem preço você participar de um São João, uma fecha frita com mais de cada um. E, acho que é o Nordeste, o Sanfori, o Cabo do Sertão, a minha cidade é o Sertão. Eu tinha esse sonho, baseado demais no que o papai falava. O papai tinha vontade de tocar o Sanjão da nossa cidade, mas ele dizia, nós não. São João, o Sanfori da mamada e o Sertão, a gente tocava o discípulo lá pertinho. E Deus foi a pessoa cuidando do Sertão que eu fiz no Sertão, dentro do Sertão, né? Se fosse para analisar, a gente poderia dizer que o artista, o poeta, se comportou como psicólogo na leitura dos sentimentos, na leitura do coração, dos casos em que encontro, para transformar nessas letras dentro do contexto do romantismo que ele coloca. Me explique mais. Às vezes eu tenho uma dificuldade de entender. Me ajude aí, por favor. Essas músicas bonitas, com esse contexto todo romântico, como é que deu de parte essa capacidade da leitura para transformar em canção, o romantismo em canção, de casos reais? Eu fui aquele caba que aprendeu no rádio, né? Se tiver algum locutor aqui de rádio ainda, meio que antigamente, eu saiba que eu fico bem triste quando eu vejo, digamos que o movimento de rádio de antigamente, meio que a deixar de existir assim em aula. Porque antigamente a importância do rádio... Quem quer começar? Pode fechar aí. Pode começar. Deixa eu ver que é o caminho, né? Vamos lá. Boa noite. Para. Prazer estar com vocês. Mais uma vez. Diga, Elba, dia 2, sexta-feira, você lançou aí uma música, um fenômeno Juliette, uma música que está bebendo, faz muita calma, faz uma paz. Você é o melhor independente de qualquer coisa, sempre com o pé no chão, humildade, graças a Deus, eu sou um cara muito abençoado, eu sou um cara muito focado. Então, temos meus deslizes, assim como todo mundo que está aqui presente, mas uma coisa que eu nunca aceito de mim é parar. Então, se você tem um sonho, se você tem uma vontade de crescer na vida, acredita no teu sonho, que com certeza a tua hora já está escrita e vai acontecer. Pense no chão, humildade e lembra bem, faça o seu melhor independente do cenário que você esteja. Sempre entregue o seu melhor e com certeza vai ter alguém olhando ali para você e alguém que vai te elevar ao degrau. Então, isso é o que importa, faça o seu melhor independente de qualquer coisa que tudo vai dar certo. Boa noite, super motivacional. Ó, o Alas, você começou com um tecladista da banda que leva sem vergonha. Fica, me arrepiei, se eu for. Depois, você foi, as pessoas foram dando oportunidade, você foi começando a cantar e agora você está na sua carreira só. Porém, um tempo antes atrás, o Gustavo Lima se interessou pela sua carreira, você foi para a Goiânia, ficou lá um tempinho. O que que aconteceu se o Gustavo Lima não quis mais você? Então, não é aquela que o Gustavo Lima não quis mais você. É aquela coisa, né? Caminhos, ciclos se começam, ciclos se iniciam. E creio que o Gustavo tem a carreira dele. É aquela coisa, o Gustavo tem a carreira dele e o Gustavo não tem tempo para estar focado na carreira de outro artista. Porque hoje ele é o maior do Brasil, o maior artista brasileiro e aconteceu que caminhos de diferença a gente tomou. Veio a pandemia que acabou atrapalhando planos, acabou atrapalhando projetos que nós tínhamos juntos. E após a pandemia, aquela coisa esfriou. Esfriou e cada um viveu ao seu lado. Mas temos um contrato de 10 anos até hoje. Mas é isso, nós vamos vivendo. Para deixar. Vocês não sabem o que é o pé de bola, tá? Vocês devem ter alguma formação, senhor Marinho. O pé de bola, vocês só sabem o que é o pé de bola, né? O pé de bola é um cordo de baixo. É um professor. Vocês sabem, vocês sabem, mas é um professor. Quem sabe o que é o que serve, você. O que serve. Isso é uma feixeira, o cabelo do fogo, isso é um negócio das calas, eu pensei, chegava no fogo, a polícia vinha para corrigir isso, aí entregava a mulher, ela escolhia, e a polícia só corrigia os homens na época. Então assim, tentem saber, bem ouvir, mas esse é um jeito bom, porque a cada dia que passa, isso se torna mais difícil, não vamos importar sobre os grandes, só depois de morrer, pelo amor de Deus, tem tanta gente boa aí, vocês não tem noção do que eu faço com colegas, passando necessidade, e se eu ajudar com um pouquinho, mas não sou, não entendo, não falo, não sou bonito, 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 um pouquinho daqui, um pouquinho ali, e precisar de mim, eu puder, Deus permitir, mas ajuda, ajuda, ajuda com as palavras, cansado, é isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E queria saber, você, qual a emoção de ter recebido, não esperava o prêmio, que é a expectativa? Não esperava, eu sou muito desligada, confesso a vocês, eu tive uma temporada agora em Israel, cheguei, tem três dias, eu fui desvalizada de prêmio, fazer show, de Jerusalém, Belém, e eu falei para o meu empresário lá, eu vou chegar, eu vou chegar e não vou pro prêmio, porque eu vou estar muito cansada, e eu tinha show no dia primeiro em São Paulo, foi dia três, né, foi em São Paulo, em Brasília, aí o empresário falou, não, você tem que ir, porque você está concorrendo, eu não sabia, eu não estava ligada, não me preocupo, eu conheci há quantas vezes já, me sou, tá bom. Inclusive, eu vou sempre achando, não, eu não vou ganhar, acho que também tem que ter outras pessoas, os artistas novos, né, na parada, que merecem também. Aí, aí tanto que eu encontrei ao seu, ele falou, não, tu está concorrendo aqui, eu disse, não sei não, e você está concorrendo? Os dois não sabiam, eu acho que eles sabiam. Mas aí, é sempre assim, o Zé Maurício, ele, ele destrincha-se o prêmio para vários segmentos da música brasileira, na intenção de alcançar mais artistas, eu acho bacana isso, porque acaba, todo mundo está lá, até, como é que chama, o barão de pesadinho, né, estava concorrendo numa categoria, não era regional, mas era dentro de outra categoria, eu acho muito legal essa criatividade do Zé Maurício Magli, e acho o prêmio importante, porque reforça a nossa cultura, e promove esse encontro maravilhoso de artistas que a gente, né, no Brasil inteiro. Que é também a minha história, a minha história está, está, está nessa parada aí, eu sou representante, eu sou uma cantora que representa essa região, tanto ganhei o prêmio, né, e me perguntaram lá, se me incomodava, eu sou uma cantora brasileira, sempre taxada como regional, eu falei, absolutamente, porque para mim, quanto mais regional, mais universal, né, então, é isso aí. Vou cantar aquelas coisas que vocês conhecem, e vão cantar, gente. O Brasil tem algo extraordinário na sua cultura, é na área musical, é uma riqueza tão grande, você passear por todos os estados do Brasil, e como representante do Nordeste, que sou, eu acho que essa verdade é o que me faz estar. Porque quando você começa por ano de galho em galho, e não cria uma identidade com a sua carreira, é bem possível que alguém olhe e fale, não sei bem o que é que essa pessoa ama, mas eu, graças a Deus, as pessoas aqui gostam e amam, sabem quem eu sou, e me reconhecem pela minha arte, né, então, isso é muito legal para mim. A fidelidade que me faz chegar até a sua fiel, a minha cultura, serei sempre. O negócio mal começou, e já deu fome na gente. A primeira atração, está na metade da apresentação, e a gente saiu de lá, e andou aqui na chuva, e veio procurar um lugarzinho para comer. Eu não caguei, porque não tinha merda pronta. Essa é a parte de trás, aqui, do pátio de eventos, né, fica aqui nessa rua, a parte da entrada dos acessos de camarote, acesso para, aqui é acesso para o pátio mesmo, né, entrando por aqui, mas isso aqui serve como uma saída de emergência. Aí tem as outras entradas. Por aqui é que entram os ônibus. Os ônibus da banda passam por aqui, alguns ficam parados nessa lateral, outros já entram aqui dentro, onde tem essas árvores aqui, está vendo? Quando é van, quando é essas coisas, aí vem para aqui e para dentro. Quando não, o ônibus fica parado aqui, aqui fora mesmo. Aí lá na frente tem mais entrada. Aí tem umas barraquinhas e tal, eu imagino, para que essas casas tudo fechadas, né, poucas têm movimento, placa de aluga-se, aluga-se. Porque aí os 30 dias aqui de movimentação, né, é bom para o pessoal que tem comércio, que aí ganha com isso aí. Aí aqui a gente já vê mais um acesso, deixa eu ver esse aqui, que acesso de que é. Ontem aqui tinha muita polícia. Aqui é um acesso de um camarote, uma área de camarote. E aí tem esse acesso, esse camarote eu acho que fica do lado do palco. Polícia aqui, pelo menos desse lado aqui, tem muita. e deixa eu ver o que é que eu mais falo aqui para vocês. Agora começou a chover. Aqui tem outro acesso. Esse outro acesso aqui parece que é do camarote do prefeito, um camarote da prefeitura. ruas todas assim, ó, todas isoladas, o que dá mais conforto. Aqui é para convidado da prefeitura de Caruaru. Aqui é a entrada do... é a minha entrada. Aqui é a entrada de imprensa. Por aqui é que a gente entra. Aí mostra o crachá, a pulseirinha e tal. E aí a gente sobe essa escadaria aqui, aonde dá, no setor da área de imprensa, tem um tipo um loungezinho ali, é onde o pessoal se reúne. Eu vou subindo aqui no sacrifício, mas vamos. Porque está chovendo e eu estou cansada. Pronto, aqui tem esse loungezinho. Por aqui nesse corredor passa algumas bandas, passa músicos, passa nesse corredorzinho aqui que vocês estão vendo na parte de baixo aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a sala de imprensa, que agora parece que vai ser a coletiva de Wallace Arraes. Deixa eu mostrar aqui. Abre aí, por favor, filho. Abre aí, por favor, filho. Abre aí, por favor, filho. Abre aqui, por favor, filho. Abre aí, por favor, filho. Abre aí, por favor, filho. Abre aí, por favor, filho. Forta abraço e até logo. Obrigado. Aqui pedindo a você que venha aqui para mais vídeos, né? Eu provavelmente continue fazendo mais vídeos lá no São João do Caruaru e trazendo mais algumas outras coisas. Vou tentar mostrar para vocês os outros polos de animação que a festa tem. Eu encerro meu vídeo por aqui pedindo a você que nos ajude aí compartilhando os nossos vídeos, curtindo e comentando. Vindo aqui para mais opções. E eu espero continuar lá no São João do Caruaru para mostrar mais coisas para vocês. Outros polos de animação também que tem nessa cidade. E para você que não conhece a festa e a grandiosidade da festa, conhece aqui pelo canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.